Música Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês 30 fatos sobre mim Foi muito difícil separar esses 30 fatos Sobre mim, eu queria fazer 50 Mas não consegui, só separei 30 pra vocês E gente Meu Deus do céu que calor é esse Vídeo não ficar muito logo Vamos lá os 30 fatos Sobre eu Sobre mim, sobre eu É, eu mesmo Então vamos lá o primeiro fato Eu vou contando na sequência E na edição eu vou contando o número O primeiro Eu me chamo Felipe Lima Santana Tenho 19 anos Eu amo o meu nome Moro em Sergipe Gente, sou adotada Pra quem não sabe, eu sou adotado Vou ver se eu gravo aqui pra vocês A minha história da minha adoção Né, não sei aí É, sou fã da Joelma Tenho o sonho de conhecer Belém no Pará Amo ser louro por isso das minhas luzes Tenho vontade de ser Já tive vontade de ser dançarina Sim Já pensei em ser motorista de ônibus quando era pequeno Era meu sonho ser motorista de ônibus Ônibus público Era meu sonho Quando a pessoa perguntava O que você quer ser quando cresceu Motorista de ônibus Não sei porquê Hoje em dia, graças a Deus Esse meu sonho mudou A próxima Já fiquei todo cortado E uma queda de arame Que eu sofri quando era pequeno Numa brincadeira É, não sei onde foi Eu esqueci No interior aqui de Sergipe A única cicatriz Foi o corpo todo Mas a única cicatriz que eu tenho Que já tá quase saindo É essa aqui, ó Não sei se dá pra vocês verem Mas aqui, ó É pra vocês terem noção Eu tive aqui Aqui, ó Não sei se dá pra ver Ainda tem um pouquinho Aqui, meu, ficou todo cortado No arame Quando eu tava brincando Com meus primos Eu não me lembro muito Mas eu tava correndo Corri, corri, corri Quando eu vi Já tava no arame lá Todo cortado Me lembro que minha avó Passou um creme Um creme milagroso Foi um creme até da avó Mas não lembro o nome Não lembro nada Vamos ao próximo fato Sobre eu, Felipe Eu amo música, gente Sim, toda vez Você pode me pegar Cantando alguma música Porque eu amo música Já tive um sonho De ser cantor Que vai ser um fato Aqui também Já tô até contando pra vocês Que há E o próximo, né Que eu tenho vontade Já tive vontade De montar uma banda E até hoje eu tenho vontade Porque eu amo música E música com banda É uma coisa só, né O próximo fato Que eu sou evangélico Sim, sou da primeira Igreja Batista Aqui do Marcos Veri 3 Amo doces Amo Prefiro doce Do que salgado Né O próximo fato Gosto de cinema É um cinema A gente assiste filme Desde a primeira vez Que eu fui no cinema Eu me encantei pro cinema E sou viciado Mas hoje não vou muito Mas eu sou muito viciado Consegui O próximo fato É conseguir meu emprego Só com 18 anos Mas graças a Deus Consegui, né Próximo fato Amo gravar vídeos Por isso que eu tenho Esse canal aqui, né O próximo fato Eu amo São João Gente, a época Que eu mais gosto É a época de São João Pelas quadrilhas Pelo ritmo musical Que é o ritmo que eu gosto E o próximo fato Eu sou super fã Da Companhia do Calypso Pra quem ainda sabe Companhia do Calypso É a mana de barilha do Pará Que hoje está sendo Comandado por Daisy Santana Mas eu amo A Companhia do Calypso É sonho em ser famoso Próximo fato Tenho medo de morrer Sim, gente Tenho medo de morrer Meu Deus O próximo fato É Eu tenho medo de sapo Sim, gente Morro de medo de sapo Quando eu vou pro interior Morro, morro de medo Sonho em conhecer a Disney Próximo fato Amo filme de desenho Que está relacionado a Disney Amo Harry Potter Já assisti todos os filmes Do Harry Potter Só não li o livro Mas o filme já assisti todos O próximo Amo Recife Ainda pretendo muito conhecer Recife Eu já falei que eu Amo Belém do Pará Que eu tenho um sonho de conhecer Belém do Paratá Aqui, gente Não sei nem se eu falei Gosto bastante de circo Gosto bastante de parque E não consigo fazer dieta Esse foi o meu último Esse foi o último fato Sobre mim Que eu não consigo Já tentei várias dietas Várias loucuras Mas como é super bom E esses foram os meus 30 Fatos Sobre mim Bem rapidinho Aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários O que você achou Se tem alguma coisa Que é parecida Desses meus fatos Foi um vídeo rápido Porque eu estou fazendo Aqui as coisas rápidas Porque minha vida Está uma correria Minha gente Eu não sei como é Que eu estou dando conta Trabalho Youtube E entre outras coisas Que agora eu estou fazendo Mas eu tenho que ter Essa responsabilidade Com o meu canal agora Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E se vocês gostaram Desse vídeo Se inscreve no canal Curte o vídeo Compartilha E até os próximos vídeos Tchau